Olá, pessoal, tudo bem? Acabo de chegar em casa, eu estava hoje acompanhando a sessão pública que aconteceu na Câmara Municipal aqui em São José, e é a terceira reunião que acontece para tratar sobre a situação de pessoas em situação de rua, principalmente nos bairros Cobrasó e Campinas, aqui do município, e é uma reunião que está acontecendo tanto com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas que foi uma iniciativa dos moradores aqui do bairro que trouxe essa demanda para o Poder Público do município que está promovendo essas reuniões. Eu quero aqui deixar registrado que a minha participação hoje se deu através do gabinete do deputado Bruno Souza, então eu estive lá para fazer essa representação, então é muito importante essa participação de vários entes do Poder Público porque a gente realmente tem um problema que não se limita a um município e nem a uma região, então a gente precisa realmente tratar e discutir esse problema tão complexo como ele é como o próprio deputado Bruno Souza diz, para problemas complexos sempre vai existir uma solução simples, fácil e completamente errada. Então é muito comum a gente escutar pessoas falando, ah, é só fazer tal coisa que resolve, ah, se fosse eu fazia isso não é assim, esse problema é uma questão complexa, envolve pessoas que estão em situação de rua que precisam ser olhadas com atenção, com atenção da assistência social, mas que também precisa aqui ter uma prática bastante ativa da segurança pública, porque a gente sabe que não só nesse meio, mas inclusive neste meio, tem também bastante criminalidade, é isso que está aumentando também a insegurança dos moradores, das pessoas que circulam aqui pela região e também, isso também envolve a questão social, principalmente com a participação de grupos que querem colaborar, mas que muitas vezes sem uma organização e uma união com o poder público acontece muito desperdício mesmo de material, a gente vê doações de roupas que se acumulam jogadas em praças, porque acabam sendo descartados e isso acaba virando lixo então acaba atraindo também vários vetores e pragas para o local então a gente precisa tratar isso de forma integrada então a nossa conversa hoje, que aconteceu nessa reunião, eu infelizmente não pude me pronunciar mas é justamente de pedir ao poder público, ao poder executivo que olhe para esse problema de forma integrada, não vai adiantar a gente querer trabalhar de forma isolada que a gente não vai chegar em uma solução efetiva e uma coisa que eu quero chamar aqui nesse vídeo, chamar a atenção é que a gente está vendo a divulgação nas redes sociais, em mídias locais principalmente que a prefeitura vem fazendo investimentos, principalmente na área de segurança pública e assistência social no entanto, a gente procura, procura pelos meios de comunicação do poder executivo e a gente não encontra informação de números a gente precisa saber o que está sendo investido está sendo feito investimento, mas quanto? isso é muito importante para a gente poder dimensionar o que foi planejado e o que está sendo executado e daí, o que eu consegui encontrar e quero trazer aqui para vocês hoje são alguns valores que estão determinados no orçamento para 2021 então a prefeitura de São José, o município de São José tem um orçamento estimado para esse ano de 852 milhões de reais nesse valor de 852 que é o total para o município 34 milhões e 74 mil são destinados para assistência social enquanto que 24 milhões e 588 mil está no orçamento da segurança pública pode até parecer um montante razoável para ser investido no entanto, quando a gente observa outras rubricas de investimento de previsão de orçamento a gente encontra que 60 milhões de reais foram previstos para ser investido na autarquia São José Previdência que é uma autarquia que garante a previdência dos servidores públicos aqui do município, tá certo? então a gente só com esses pequenos inícios de dados a gente já consegue observar que está faltando um pouco de prioridade quando a gente pensa no orçamento do município outro dado importante também é que a Câmara Municipal aqui em São José tem uma despesa prevista de 27 milhões de reais 27 milhões de reais supera o orçamento da segurança pública e representa 80% do orçamento da assistência social então a gente precisa rever isso outro dado também importante é o valor previsto no orçamento para comunicação, São José tem um valor previsto de 6 milhões 810 mil reais para comunicação então assim, a gente precisa realmente repensar esses orçamentos e esses investimentos eu sei, nós sabemos que esse orçamento ele foi aprovado no mandato anterior na gestão passada só que justamente a gestão executiva aqui do município ela estava presente na gestão passada no setor, no órgão legislativo e participou da aprovação desse orçamento então a gente sabe que a burocracia impede algumas alterações orçamentárias dentro do ano corrente mas a gente pede que justamente a Câmara Municipal aqui em São José e o Poder Executivo pense com carinho o orçamento para o ano de 2022 fazendo investimentos no que realmente é prioridade e que traz resultado para a população muito obrigada